Olha pra você ver, Lenine, tendo a máquina, tendo essa parceria das duas prefeituras de Boa Esperança e Licínia, fica tudo mais fácil, não é mesmo? É isso aí, a parceria entre o Ideraldo, prefeito atual da cidade de Boa Esperança, e o Nirley Cristiano da cidade de Licínia, vão recuperar essa ponte que a chuva levou no dia 8 de janeiro de 2024, agora se unindo força para fazer essa ponte aqui na região, entre a Ponte de Pedras e Água Verde, esse ribeirão é a divisa entre os municípios de Licínia e Boa Esperança, por isso, essa parceria entre os dois prefeitos. Muito bom demais, veja ali, a habilidade dos funcionários, fazendo com muito amor, com muito carinho, a reconstrução dessa ponte, porque, como você disse, foi um fenômeno da natureza, é que veio uma enchente extraordinária, né, Lenine? Ela passou muito forte aqui entre os municípios de Licínia e Boa Esperança, muitos puderam acompanhar através de vídeos, e levou essa ponte aqui de 10 a 12 metros de comprimento, mas o importante é que ela está sendo feita novamente, sendo recuperada para o pessoal que utiliza ela das Águas Verdes, Ponte de Pedra, como uma rota alternativa, Então, está sendo construída... Então, ela está sendo reconstruída, e aqui, Lenine, era a antiga rodovia que ligava Guapé e Licínia à Boa Esperança. Essa é a antiga rodovia. Lembrando que hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. E conforme o Marquinhos disse, mais ou menos lá para quarta, quinta-feira, então, ela já vai estar pronta, né, para os veículos já poder passar sobre essa ponte. Uma semana atrás, viemos aqui, fizemos a filmagem através da TV Boa Esperança, Silvano Damasco, e eles prometeram que ia reconstruir a ponte, e a gente veio mostrar também que a palavra deles, dos dois prefeitos, de Licínia e Boa Esperança, está sendo cumprida. Olha aí o andamento desta obra. Veja que facilidade... Veja para você ver... Que facilidade aqui dos funcionários, do rapaz da máquina, operador de máquina. Então, ó, já deu para funcionar, atravessar para o lado de lá. É isso aí, pessoal. E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.